A máquina administrativa de União, Estado e Municípios está inchada, e pior, com recursos mal distribuídos. Enquanto no Rio de Janeiro sobram funcionários públicos, eles são matéria-prima escassa nos beiradões da Amazônia. Por força do atual regime de contratação, eles não podem ser demitidos ou removidos. E cria-se assim um paradoxo, posto que o dinheiro dos nossos impostos recolhidos aqui na Amazônia alimenta os contra-cheques de quem trabalha pouco lá no Sul Maravilha. São distorções como essa que precisarão ser corrigidas na reforma, que ao final poderá ser totalmente diferente da proposta feita pelo governo da União, mas que virou uma necessidade urgente até para que União, Estado e Municípios possam garantir o pagamento dos salários e benefícios justos, bancados por quem está no sistema privado, trabalhadores e empresários, na forma de impostos igualmente justos e não impostos escorxantes, como nos dias atuais. Uma boa noite!